Siga Ele nunca foi brincar na areia Fizer sol ou chuva Eles estavam lá todos na curva Com vinte ou trinta na meia Vês a coisa meio pó feia Quando a comida é só ceia Mas quanto mais tamanhas brada Mais people te odeia Ajuda a gente alheia Outra tanta apunhalou-me Seja bem ou mal Fazem sempre propaganda ao nome Mas é só a garganta como Dão-te uma manta sona Eu estou no hustling all day Às vezes nem a gente a come Sem pistola nas calças Nem camisola de alças Entrar em qualquer club mesmo Sem manchar os balsas Fala bem aquele homem Quando estão contigo nova Sempre mesmo clique Eu não tenho amigos novos Sempre mesmo a clica e acredita Continuamos à procura Do tipo de guita Que o casino move Boy Aqueles que o de vê-los Agora nem vê-los É para chorar Então que chora Mãe deles Mas não se passa nada Agora todos falam sobre fruta Quem tu sabe Sobre fruta Na tua zona Tudo furta Móveis subscuta Yeah we did all that Matter fact I'm about to bring that all back Não lamenta boy Menos energia Nas lamentações Senta o teu cu numa fortuna Antes dos quarenta Hoje não te iludas Nem tudo aquilo que é aparenta Pois de antes eu pedi ajuda Agora sou quarenta e dois Que passa brana Fuma-se tudo Não se passa nada Michael Phelps A andar à pera Boy não braça nada I'm a hustler 247 Não é só braço ao sábado I'm a hustler 247 Não é só braço ao sábado Os meus shows não me dão Para estar na rádio Chama-me Amaral Eu tenho o nome ideal Para o teu outfit Chama-se Carnaval 2004, 2012 Quanto é que a escama vale? Mesmo que a tua dama vale Numa cama do vale Alguma vez tu foste mesmo drenado Rappers hoje em dia Dizem tudo menos verdades Mudam de roupa Mas parecem sempre os memes pargados Grills na boca Para tapar os dentes estragados A não morrer em dia Que a mão da tua querida Na minha berguilha é treta Júlio César Barba 0,5 Compatilha preta Conta bem Porque quando a conta vem Quem aponta tem Quem demora muito Vai largar a nota Tipo manilha seca Yeah we did all that We did all that Telemóveis chocados Big boy We did all that What the fuck We did all that Toda gente vende frutas Yeah we did all that We did all that Big boy Big boy What you know about that? Big boy What you know about that?